Tô sentindo você tão distante, te arrumando demais pra sair Luto na música mais popular brasileira Rodriguinho Feitosa, muito conhecido como Rodriguinho Parceiro de Natanzinho, João Gomes, Xan de Avião e outros nomes do forró Infelizmente partiu Rodriguinho era uma pessoa com deficiência PCD O início da carreira na música, no Colégio Cristo Redentor, em Alagoas Ele cantou com ninguém menos que Mano Walter Também foi parceiro de Tarcísio do Acordeon e outros cantores O cantor e compositor era alagoano Rodrigu Feitosa era muito conhecido principalmente nas redes sociais como Rodriguinho Ele tinha 17 anos de idade e faleceu nessa última sexta-feira 19 Na cidade natal, em Palmeira dos Índios, a Grécia de Alagoas Ele estava internado com hemorragia digestiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória A prefeitura da cidade decretou um luto de três dias Natanzinho, João Gomes, Mano Walter, Tarcísio do Acordeon e outros nomes do forró Que já dividiram o palco com um cantor tão jovem Em 17 anos, lamentaram a morte desse pequeno, grande artista brasileiro Descanse em paz, deixe sua mensagem em bloco social Termina comigo antes É o Rodriguinho falando de amor